Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida a entrevista coletiva após reunião com o presidente em exercício, Michel Temer. Vamos acompanhar. Dando sequência às reuniões com os seus ministros setoriais, hoje desenvolveu a reunião no campo dos ministros ligados à infraestrutura, com a presença do líder do governo no Senado, o líder do governo na Câmara e a líder do governo no Congresso Nacional. O propósito das reuniões do presidente tem sido para que haja uma importante interação entre os ministros das pastas sectoriais para que evite o isolamento de cada um nas suas funções sem o devido conhecimento e a devida clareza do que está sendo feito num conjunto maior dos ministérios. De modo geral, eu poderia dizer que o ministro Fernando Filho fez referências à análise que ele faz hoje em relação às chamadas SPs, sociedades de participação específica, das quais as estatais são detentoras, 174, se não foge o número, de como esses ativos podem ser utilizados em determinado momento para a redução do endividamento do sistema. O ministro Helder Barbalho apresentou ao presidente um cronograma de obras de transposição do Rio São Francisco, já bastante adiantado, mas precisando da participação de obras auxiliares em alguns desses estados atendidos para que haja devido funcionamento do sistema, mas trazendo, sobretudo, a preocupação sobre a revitalização do projeto, da revitalização do Rio São Francisco. O presidente, ouvindo outros ministros em relação ao tema e o líder André Moura, já determinou uma primeira reunião que deve se confirmar no Nordeste sobre o conselho, presidindo o conselho de revitalização do São Francisco como uma prioridade do Rio de Integração Nacional, do Rio que dá o suporte a esse grande projeto de investimentos de bilhões de reais da federação, bem como todo o suporte de um Rio que tem, além da importância da geração de energia, da integração nacional, que representa na vida de dezenas de milhões de brasileiros de Minas Gerais até a sua foz em Segipe. Em seguida, nós fizemos uma análise ao presidente sobre o volume de recursos que foram prometidos em termos de compromisso, em que eu já tive a oportunidade de apresentar à imprensa em outra oportunidade, mas falando, sobretudo, sobre a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida, mais de 70 mil unidades da faixa 1 que foram paralisadas, e o governo retomou semana passada, na quinta-feira, com autorização das primeiras 5 mil, fora a contratação que segue normal da faixa 2 e 3, com mais de 220, mais de 210 mil, número seguro, contratações, já esse ano na faixa 2 e na faixa 3. Fiz um breve relato do programa que está em construção que ataca o déficit habitacional. O Minha Casa Minha Vida segue firme no atendimento das famílias brasileiras que não têm habitação, mas outras 15 milhões de famílias vivem em residências em condições precárias, que um novo programa social irá cuidar, a partir da autorização do presidente e de lei aprovada do déficit de qualidade habitacional. Ouvimos o ministro Sarney Filho, que fez uma apresentação ao grupo de ministros e ao presidente sobre medidas que vêm tomando no sentido de agilizar entraves em licenciamento ambiental. De modo geral, isso me ocorreu, faltando algum ministro, doutor André? Acho que o ministro Diogo, do planejamento, já falou. E o ministro Diogo, que fez uma explanação sobre fontes de recurso do UFI e FGTS, da ordem de 20 bilhões, que poderiam ficar à disposição para impulsionar esse movimento de concessões e PPPs que o governo do presidente Temer estabeleceu como prioridade. Então, mais um outro ponto a ser levantado é a determinação do presidente, já havia sido adotada em determinados, seguramente na maioria dos ministérios, mas o presidente determina a ser ministro da área de infraestrutura que priorizem a conclusão das obras em andamento. Esse seja o principal foco de planejamento, de organização do ministério, no sentido de preservar os recursos dos brasileiros que já estão aplicados e precisam ter a sua efetividade com as obras entregues. De modo geral, isso, passar para o deputado líder André Moura e depois fica a discussão dos senhores. Bom, boa tarde a todos. Da nossa parte, enquanto líder na Câmara e também em nome do senador Aloysio, enquanto líder no Senado, a senadora Ruzi Freitas, enquanto líder no Congresso Nacional, nós entendemos como não só importante a reunião setorial que promove o presidente Michel Temer, mas também a participação dos líderes na Câmara, no Senado, no Congresso, para que nós possamos também ter um conhecimento mais amplo das ações setoriais, no caso da reunião de hoje, da área de infraestrutura, que estão sendo planejadas e estão sendo desenvolvidas pelo governo do presidente Michel Temer. Tendo que o ministro Bruno Araújo já fez um resumo dos principais pontos colocados por cada um dos ministros de cada uma das pastas. Nós, enquanto líderes na Câmara e no Senado, solicitamos aos ministros que nos enviem relatórios semanais das ações que os ministérios estão desenvolvendo para que nós possamos, obviamente, levar à tribuna do plenário da Câmara e do Senado. O presidente Michel Temer, como já disse aqui também o ministro Bruno Araújo, já deixou muito claro que uma das prioridades do governo é a conclusão das obras iniciadas ou como também a conclusão das obras inacabadas, como forma de respeitar os recursos públicos que já foram investidos nessas obras que estão paralisadas há muitos anos, que são obras que não foram concluídas e que precisam ter agilidade para a sua conclusão ou aquelas que estão em fase de andamento para que possam ser concluídas. Então, acima de tudo, a importância dessa reunião e com a participação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, como uma forma de mostrar o respeito que tem o presidente da República e que nós vamos continuar trabalhando em harmonia o poder legislativo com o poder executivo, que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país. Em tão pouco tempo de governo, em apenas 44 dias de governo, nós aprovamos matérias importantes, isso foi dito na reunião, matérias que se arrastavam na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo, já há vários meses, matérias que possibilitam a retomada do crescimento e também a estabilidade da economia. Então, é só trazer o ponto de vista dos líderes em relação à importância dessa reunião, a reunião setorial. O presidente da República demonstra mais uma vez respeito ao Parlamento, ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado e nos colocar à disposição para qualquer pergunta. dizendo que muitas dessas ações que foram definidas, que serão implementadas a partir de agora, depois dessa reunião, muitas delas cabem também ao legislativo, de matérias que vão chegar ao Parlamento e que a gente espera poder contribuir com o país, apesar do momento difícil de estabilidade que nós atravessamos na Câmara Federal no momento. Mais no mais, se colocar à disposição. O primeiro jornalista a perguntar é o Jimmy Amora, da Folha de São Paulo. Bom dia, ministro. Bom dia, deputado. Eu queria saber se o governo tem um levantamento de quantas obras estão paradas no país e quanto seria necessário para terminar esse orçamento para isso. cada ministério tem o seu número. Eu não tenho isso consolidado aqui agora. Eu posso dizer, no caso, na minha pasta, na pasta Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, nós temos mais de 70 mil unidades que foram paralisadas e foram retomadas agora 5 mil na última quinta-feira contratadas e nós estamos retomando de acordo com a disponibilidade orçamentária. O volume de recursos do PAC no volume apresentado de medições, por exemplo, no caso do Ministério das Cidades, do volume apresentado de medições, eu diria que está se cumprindo hoje praticamente em torno de 80% das medições apresentadas. Nós estamos discutindo com o planejamento um fluxo que possa permitir os 100% do valor de medições apresentadas para seguir nesse ritmo que o presidente determinou de conclusão das obras que estão em andamento. Mas, seguramente, a presidência nós não fazemos as medições apresentadas mês a mês, você não tem, no caso do Ministério das Cidades, não tem 100% dos recursos das medições apresentadas. Esse mês, eu diria que o número, no caso do Ministério das Cidades, algo como em torno de 200 milhões de reais, é o tamanho do valor que faltou para o pagamento de todas as medições. Isso já vinha mês a mês, esse mês foi um mês que o Ministério conseguiu fazer um pagamento mais robusto, um pagamento mais robusto, essa não deve ser uma média muito diferente da maioria dos ministérios. Agora, com a determinação expressa pelo presidente, planejamento deve constituir um fluxo que permita uma melhor otimização dos valores apresentados por medição. Eu acho, seguramente, a presidência pode depois ter os números consolidados de todos os ministérios em relação a esse fluxo. Oi, Leonardo Goyda, Reuters. Eu queria um esclarecimento e uma pergunta. O senhor mencionou que o ministro do Planejamento falou sobre 20 bi do FG e FGTS, quer saber se está disponível, onde vai ser precário dinheiro, esse esclarecimento, e a dúvida é se vocês já marcaram, quando vai ser a primeira reunião do Conselho do PPI, que vai aprovar as concessões, as primeiras concessões do governo. Não, detalhes do PPI e seguramente com o ex-governador Moreira Franco vai, deverá dar detalhes à imprensa. Esses 20 bilhões, parte dele, 10 bilhões, me ocorreu que eram de recursos que estavam à disposição do FGTS e o FGTS não acessou esses recursos desde 2015. Depois, há uma série de outros fracionamentos que levam aos outros 10 bilhões que podem ser detalhados pelo Ministério do Planejamento. Esses recursos ficariam à disposição para fortalecer o programa de concessões e o programa de participação de PPPs. Laís Alegretti do Portal G1. Oi, ministro. Eu queria tirar dúvida com o senhor quando o senhor falou das SPS. Minha dúvida é se, na verdade, o governo quer reduzir a participação do Estado nas SPS e se pode ser o caso da participação da Infraero em alguns aeroportos concedidos, por exemplo. O líder, André, pode me ajudar a recordar? Acho que o ministro Fernando Filho falou em passivos de quase 34 bilhões. Em 179 SPS. 34 bilhões do sistema Eletrobras e o sistema proprietário e as empresas tratais tendo sobre elas 174 SPS. Essas SPS seriam colocadas à disposição da iniciativa privada. Mais uma vez, o deputado André pode me recordar, o ministro estimou algo como 20 bilhões. 20 bilhões. Que essas 174 SPS poderia corresponder em ativos de 20 bilhões de reais, o que seria um ajuste muito considerável na saúde financeira do sistema elétrico. Em relação à Infraero, que também foi da pergunta, o ministro Maurício Quintela deixou muito claro que está fazendo um estudo e vai apresentar em muito em breve um novo modelo de participação da Infraero nos aeroportos. A Infraero hoje fica com, digamos que, com o ônus, inclusive, de funcionários, mas não tem o bônus. Então, o ministro Quintela está fazendo uma análise de um novo modelo de participação da Infraero nos aeroportos, o que será apresentado nos próximos dias, mas modificando exatamente a participação da Infraero na questão dos aeroportos. Danilo Fariello, O Globo. Bom dia. O senhor não fez, ministro, um relato sobre o que o ministro Quintela falou. Eu queria, se o senhor pudesse retornar a isso, e queria insistir na questão dos recursos do FGTS. O senhor falou que 10 bilhões já poderiam ser acessados anteriormente. Os outros 10 bilhões é uma decisão nova, é um recurso novo para as concessões que existem? Eu preferiria que você, esses 20 bilhões, fosse detalhado com o ministro, o ministro Diogo. Há peculiaridades nesses. Eu sei que desses 20 bilhões há uma parte muito substancial de recursos que estavam à disposição do BNDES desde 2015 e que não foram acessados. Estariam liberados agora para concessões e as PPPs. E essa é uma outra composição desses 10 bilhões que aí precisa ser detalhada no planejamento. Por segurança, para que não haja uma informação imprecisa. Quintela, você pode dar mais informações? Quintela em relação a quê? A questão da infra-aero? É uma questão da apresentação, porque o ministro Bruno acho que fez um apanhado de todos os ministros, mas não citou exatamente qual foi a apresentação do ministro Quintela. O ministro Maurício Quintela fez uma apresentação mostrando a importância de hoje ter o Ministério dos Transportes podendo unificar toda essa área no país, transportes, portos e aviação, mesmo porque a política implementada no governo anterior, muitas das vezes por cada área, por cada ministério estar cuidando da sua pasta, transporte em uma pasta, aviação em outra, e portos em outra, fazia com que as obras fossem acontecendo e obras que não ligavam nada a coisa nenhuma. e agora está tendo a oportunidade de ser discutido todas as ações a serem desenvolvidas na área do transporte de forma unificada, com planejamento, obviamente, mais eficiente para que as ações possam acontecer. O ministro Maurício Quintela colocou a dificuldade que tem hoje, principalmente na área de recursos para a malha viária no país, ele colocou de forma muito clara que o esqueleto das rodovias no país é um esqueleto que se fosse ser diagnosticado estaria em estado de decomposição e que é necessário, obviamente, os recursos e para isso foi discutido a possibilidade através do ministro Diogo, planejamento, de mais aporte de recursos para que as obras possam acontecer. O ministro Maurício Quintela colocou, por exemplo, que se tinha de recursos previstos anteriormente somente para a recuperação da malha viária no país, algo em torno de 6 bilhões de reais e que hoje está muito distante do que tem disponível. Então, essa discussão foi feita, inclusive com a participação do ministro do planejamento e as ações vão ser desenvolvidas na busca exatamente de viabilizar mais recursos para que seja utilizado de forma mais racional e agora a importância de ter um ministério único tratando da questão do transporte no país. Eu acho que para completar a posição do transporte que de fato me ocorreu, eu não fiz um resumo do ministro Quintela, foi feita pelo líder André Moura, ele chama a atenção de algo relevante que é a drenagem do Porto de Santos. Levou esse assunto como prioridade, o presidente pediu providências em relação a esse tema e o ministro do planejamento focou como uma solução também para que se torne depois mais perene, já que só há três grandes empresas, players mundiais, que tratam e que fazem drenagem desse porte e desse tamanho que isso depois se vise dada a solução imediata obviamente para o assunto da drenagem, grande parte do escoamento da produção brasileira passa por ali e que seja dada uma solução futura de um regime de concessão para essa questão. Ainda o ministro pode detalhar mais dois bilhões e meio quando na verdade não sei se pelo nome me ajuda ficar em um bilhão e meio porque um bilhão ele já tem comprometido com... Checar com ele mais dois bilhões e meio. Afonso Benítez é o país. Oi, boa tarde. Por favor, não chegou a ser discutida a questão da dívida dos estados que sediaram a Copa com o BNDES em que pé que está essa discussão? O governo pretende já fazer essa renegociação com os estados e com relação... Só mais uma pergunta por favor, ministro. O deputado André Moura citou que pediu relatórios semanais dos ministérios. Qual foi o retorno do governo com relação a isso? Aos relatórios... Só em relação à questão dos relatórios semanais foi uma sugestão que nós apresentamos aos ministros e todos entenderam o importante que os ministros possam encaminhar relatórios semanais ou quinzenais às lideranças Câmara, Senado e Congresso para que possam nos abastecer de subsídios para que a gente possa manter sempre atualizadas as nossas bancadas à base do governo tanto na Câmara como no Senado e também ajudar informações para os nossos debates nas comissões e principalmente no plenário. Então, o presidente Michel Temer entendeu o importante as lideranças estarem recebendo as informações e ficou compromisso de todos os ministros de nos mandar relatórios ou semanais ou quinzenais para nos dar o subsídio necessário. Não foi tratado nada em relação à questão dos financiamentos com a questão da... O que foi tratado em relação ao financiamento foi a reunião exitosa em relação ao presidente e governadores no fim de encontrar um entendimento em relação à dívida dos estados com municípios. Essa foi uma questão. É importante ressaltar que com essa posição firme do presidente na área de infraestrutura de nós focarmos, priorizarmos e concluirmos a obra em andamento vai ser permitido um maior planejamento dos ministérios para que garanta essencialmente os recursos canalizados para esse propósito. Eu citei aqui como exemplo o Ministério das Cidades nós conseguimos pagar algo como em torno de 80% das obras medidas no mês anterior com isso nós vamos ter muito mais foco financeiro de não obstante permitir que projetos novos estejam tendo devido trato de análise técnica mas focar 100% dos recursos para o andamento dessas obras. Manaira Lacerda Canal Rural. Boa tarde aqui no fundo Manaira. Ministro o senhor disse logo no início da entrevista que o ministro Sarney Filho comentou sobre a necessidade de se agilizar o licenciamento ambiental queria saber do senhor e também do líder André Moura se foi falado quando esse projeto geral de licenciamento ambiental deve chegar ao Congresso Nacional a gente sabe que é uma intenção do ministro e qual é realmente o posicionamento líder dos parlamentares do Congresso com relação a isso a intenção do projeto é desburocratizar o licenciamento correto? Eu acho que em lias gerais o ministro demonstrou que o tratamento acedado não é por unidade da federação ou por setor da economia mas sim pelo tamanho econômico pelo impacto do projeto e segmentado pelos impactos dos projetos é que haja a devida a devida setorização do tratamento que isso será dado através de projeto de lei onde haveria a solicitação do regime de urgência e a participação dos líderes como presidente das casas do regime de urgência urgentíssima que o deputado André poderia dar mais detalhes Só dentro daquilo que já foi colocado pelo ministro Bruno o ministro Sarney Filho chegou até a comentar que hoje os critérios exigidos para por exemplo um posto de gasolina são os mesmos critérios exigidos para instalar uma refinaria e ele vai buscar exatamente como já colocou aqui o ministro Bruno corrigir essa situação quanto ao congresso nacional o ministro Sarney Filho pediu que a gente dê celeridade máxima porque esse é sem sobredúvidas segundo ele um dos principais se não o principal problema que hoje é enfrentado para agilizar o licenciamento ambiental para agilizar as licenças inclusive nessa proposta que será encaminhada terá um prazo para que todas as licenças possam ser deferidas ou indefinidas e nós vamos dar atendendo o pedido do ministro celeridade máxima vamos tratar o governo deverá encaminhar com urgência constitucional e nós vamos dar urgência urgentíssima à matéria não o ministro disse que nos próximos dias deverá estar concluindo a proposta mas assim que chegar lá vamos dar além de sair daqui com urgência constitucional nós vamos dar também urgência urgentíssima ele deu o exemplo inclusive do tratamento que legislação dá a mesma exigência de um licenciamento numa cidade antropoficada como São Paulo é a mesma exigência de um projeto dentro da Amazônia legal então isso ser segmentado devidamente segmentado Anil Vartes Estadão Ministro eu queria saber a respeito das SPS que o senhor mencionou na área de energia o senhor falou que a Eletrobras tem mais de 170 SPS e que se fossem colocadas as participações fossem colocadas à venda renderiam 20 bilhões eu queria saber se então há uma decisão do governo a respeito de vender a participação de todas essas SPS se é de algumas ou se é simplesmente um levantamento por enquanto e não tem nada decidido a respeito disso eu volto eu responderei mas volto sempre a pedir que mais detalhes nós busquemos que os ministros de Vazpac passam porque obviamente não é fácil a gente compilar uma reunião de três horas com tanto detalhe com matérias das mais mais diversas mas a informação passada pelo ministro Fernando Filho é que são ativos que giram em torno de 20 milhões e que esses ativos estariam à disposição para reduzir o impacto do endividamento do sistema mas que seria considerado devido momento econômico devido momento de liquidez o devido momento do país para que esses ativos obviamente em sendo passados à iniciativa privada ou sejam da melhor forma e da maior proteção econômica desses ativos do governo do governo brasileiro então não necessariamente que eles estejam à disposição que eles sejam vão ser colocados hoje ou amanhã haverá um devido estudo para o momento oportuno no sentido de preservar o máximo o valor real do ativo em relação ao momento no mercado que seja oportuno para a União para reduzir ao máximo o endividamento do sistema os 20 bilhões seria a soma das 174 sociedade de participação específica só a parte da Eletrobras não, não pelo que eu tenho lembro só a parte que cabe a Eletrobras ativo da Eletrobras perfeito a parte que o sistema é proprietário 174 174 Entrevista encerrada Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro das cidades Bruno Araújo e pelo líder do governo na Câmara dos Deputados André Moura eles falaram à imprensa após reunião do núcleo de infraestrutura com o presidente em exercício Michel Temer foram debatidos temas como a transposição do Rio São Francisco a retomada das obras do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1 entraves em licenciamentos ambientais e concessões e parcerias público-privadas a determinação do presidente em exercício segundo o ministro das cidades é priorizar as obras em andamento já iniciadas ou aquelas não acabadas só do Minha Casa Minha Vida por exemplo há mais de 70 mil unidades paralisadas nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal